Música Preparação fatem para a cerimônia posse para o Presidente da República, eleito, atinge o ano por cento, Nenolo. Preparação fatem para a cerimônia posse para o Presidente da República, eleito José Manuel Ramos Horta e Atacitolo, atinge o ano por cento, Nenolo. Preparação fatem para a cerimônia responsável da companhia Beto Rei, Unipessoal LDA, o total orçamento Rio Atosat Racing. Tira observação em GMN, a companhia Johnny G, Unipessoal LDA Mós, continua a ralo a reabilitação em estrada em direção rotunda Nicolau Lobato, com Moro Tô Tacitolo. Nudar preparação em Damos, mas a cerimônia posse NBC Halau e a loram, sa Nenolo recensia fulam maio, né? Bem-vindas semenes, Dilma Sujeti, GMN.